Você deixa a água fervendo, coloca o ovo, deixa 7 minutos, aí você matou a salmonella que teria, se fosse o caso, e você não desnaturou as proteínas, os aminoácidos que estão lá, tá? Quando você faz o ovo frito, já complica muito, porque primeiro qual o óleo que você vai usar? Se você usar um óleo poliinsaturado, pode ser que no frigirinho dos ovos chegue até a fazer mal. Você vai ter que fritar o ovo com manteiga, ou com óleo de coco, ou com banha de porco, que a sua avó fritava. Se você fritar, por exemplo, no óleo de soja, no óleo de girassol, o que for, aí a situação não é a mesma. E também você tem que tomar cuidado que isso que eu estou falando não aplica para o omelete, porque no omelete você bate o ovo, aí o colesterol que tem no ovo, que é benéfico, ele acaba se oxidando. E o colesterol oxidado também não é saudável. Então a recomendação que eu faço muito forte é de você usar o ovo cozido, que faz toda a diferença.